Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera, bem-vindos ao canal Caos Xtreme Nesse vídeo eu irei apresentar o top das 12 melhores séries de super-heróis Que foram lançadas desde 2014 pra cá, beleza? As melhores indianas, ou até algumas que devem ter sido lançadas bem antes Assistam o vídeo até o final pra vocês verem quais são as séries Aqui eu ranqueei, eu fiz um ranking do, da, dentre as, mais ou menos, até as melhores séries, beleza? Fiz um ranqueamento aqui e eu vou dizer um pouquinho sobre cada uma, o que eu achei da série O que tava faltando um pouquinho, entendeu? Depois da vinheta eu falo tudo isso aí pra vocês Em décimo segundo lugar Ficou a série Stargame Que essa série, eu vou ser sincero Eu só vi alguns trailers, não cheguei a assistir ela ainda Porque eu tô numa maratona de outras séries pra poder até entender algumas Pra depois fazer vídeo aqui Então, como eu não sei nenhum feito da série sobre a personagem Se tá seguindo igual as histórias em quadrinhos Então, ela fica aqui em décimo segundo lugar por causa disso Não é por ser uma série ruim É porque eu não acompanhei ainda E não tenho nenhuma informação E ela fica no décimo segundo lugar Mas eu recomendo assistir Entendeu? Em décimo primeiro lugar Ficou aqui a série da She-Hulk Muita gente fala assim Ah, a série da She-Hulk é ruim, tá do CGI Gente, os caras tentou Agora é engraçado Todo mundo reclamando da She-Hulk E agora tá do CGI E quem assistia aquele Hulk antigo lá Que era um cara só bombado Aí você viu o Hulk se transformando Quando você... Se você for pegar uma foto E for reparar direito O Hulk tá de tênis O tênis tá verde Junto com o cara Sabe o que é? Que o ator O... Quer dizer, o... O físico não queria fazer filmagem Descalço Só vestir Só calçado Aí você viu Se você for reparar O Hulk tá com tênis Verde Sacou? Tá igual Aquela onda do super-homem Com bigode E aquele coringa Lá do Batman antigo Com bigode Pronto Então Aqui acertou um pouco No CGI Fez muito melhor Do que aquele Hulk Hulk obeso Do lado Daquela Da... Da... Aquela segunda alternativa De trazer o Hulk pro cinema E depois foi que fizeram Um reboot E saiu aquele Hulk Bem assustador Bem brabo Igual como é Nas histórias em quadrinhos E quanto mais irritado Fica Mais forte vai ficando Aquele Hulk Era pra ser esse Do... Do... O CM Só que houve Os caras não quis pagar mais dinheiro Ao ator Né? Aí ferrou Mas o... Mas não que o Hulk de agora Seja ruim O Hulk de agora tá bom Quer dizer Agora como o professor Hulk Não Como o professor Hulk Tá uma porcaria Não valeu em nada Foi o que matou Foi o que matou até o filme Mas a série Tem muito Se ela levar muitas temporadas Aí a frente Vai melhorar muito Gente Dê uma chance A essa série Em décimo lugar Ficou A série Legends of Tomorrow Ou Lendas do Amanhã Por quê? A série Começou bem A série tava num topo Começou bem Tava tudo ok Os personagens Tudo bom Tudo massa Aí de repente Um dos personagens Que a gente vê Logo que perdeu Foi O nuclear Demorou um gun Perdeu o nuclear Do nada Os caras matam O nuclear Ferram o nuclear Teve outros personagens Também bonzinhos Aí que perdeu Foi por água abaixo Aí eu fico olhando Velho Vocês tem os melhores Personagens Que você botar numa série Que os fãs estão gostando Vocês vai E ferra a série Aí ficou Em praticamente décimo lugar Entre as melhores séries E depois começou a se perder Nas temporadas Envolvendo um bocado De baboseira Aí foi se perdendo No final acabou sendo cancelada Porque a audiência Foi para as cucuias Porque começou a fazer cagada No roteiro Aí não deu certo Em nono lugar Ficou Titãs É uma série boa Muita gente Muita gente não gostou Da Estelar Ser uma atriz negra Agora é engraçado Tem outros personagens Aí Pelas séries Que era de outra Era de uma etnia Foi Veio um personagem negro E ninguém reclamou A atriz é boa Ficou um personagem bom Depois que vocês assistem Algumas temporadas Vocês viram Que ficou legal A Ravena Tudo Gente Vocês tem que aprender É uma adaptação É um jeito Que o cara Seja uma adaptação Não Significa Que vai ser igual Puxando muito igual A Ravena As histórias em quadrinhos Vocês vão ter que mudar Um pouquinho ali Um pouquinho ali Para ficar Um tipo de Uma coisa original Senão vai sair Pertivamente Um plágio Beleza Então Se não me engano Foi cancelada Parece Mas também O nível de audiência O pessoal Não soube fazer Episódios bons Rapaz A ideia era pegar Os melhores arcos Das histórias em quadrinhos Nesses negócios Aí Você quer ver uma coisa? Podia iniciar o início Todo mundo se conhecendo aqui Botar sabe o que? Ele botava o Rob O início de tudo aqui Bota aquela Botava a saga Do contrato de Judas Ficava perfeito Isso aqui Pronto Em oitavo lugar Ficou a série Da Supergirl Que também com o tempo Foi se perdendo Tendo tramas Muitas esquisitas No meio da série Mas a série foi boa Até hoje Vou ser sincero Eu já assisti Filmes da Supergirl Filmes da Supergirl E Algumas coisas Que já saiu de mídia Assim De animação E tudo Velho Ficou a cópia Fiel Que a Supergirl É desse jeito mesmo Que é aqui na série Velho Ficou perfeita Aquele ator Que faz o Super-Homem Que depois ganhou a série Agora a própria Também Que aqui vai ser falado também Ficou ótimo Ganhou Tá de parabéns Ficou top dos top Tá ligado? Ela merece esse lugar aqui Oitavo Tá um pouquinho Lá longe Mas Ganhou destaque Gente Só pra você ter ideia É uma série É Ficou Ficou até um longo tempo Uma série Que não tem a ver Com a Marvel Agora Eu vou com a DC Agora que é da Marvel É Essa Wandavision Wandavision Foi uma série boa Se ela tiver outras temporadas Vai ser bom Wandavision Ninguém entendeu muito aí Mas aí é o que? É o que aconteceu com a Wanda Depois dos Dos eventos lá do filme Wanda tava abalada Pelo que houve com visão Aí criou esse mundo Esse negócio todo aí E depois tem aquele É Doutor Estranho No Monte Sistema Da Loucura Onde mostra ela Totalmente pirada Fazendo o que ela fez lá Só que ninguém percebeu Que é o seguinte Essa Wanda aqui Do Wandavision E aquela Wanda lá Do filme São de Universos Diferentes Terras diferentes Uma é de uma terra Outra é de outra terra De outra parte do multiverso Não são a mesma Wanda Sacou? Não são a mesma Passou pelo mesmo processo Mas não são as mesmas A Wanda do filme também Criou essa mesma realidade aqui Só que na dela Na dela lá Ela perdeu os filhos Nessa daqui Ela ainda tá com os filhos Ainda Até o final Ainda ficou com os filhos Entendeu? Aí ninguém entendeu Muitas coisas Da série No filme Mas A série Era boa Ela mereceu O sétimo lugar Em sexto lugar Ficou Agente da Shield Pô velho Agente da Shield Infelizmente Nunca mais vi Falar dela Poucas Tem paradas Eu assisti algumas Que eu não lembro muito Os episódios Porque eu parei Vou ter que voltar a assistir De novo Pra relembrar Mas foi até Uma das séries E foi tudo Depois do filme Que mostrou Um motoqueiro Fantasma De lá Da história Em quadrinho Que é o que tem O carro Brabo Pior Mais brabo Do que Johnny Blazer Ainda ficou Perfeito Os efeitos especiais Tudo Aqui é uma série Boa Pô Vale a pena Vocês assistirem Beleza Eu recomendo Em quinto lugar Raio Negro Raio Negro É uma série boa Tá puxando Exatamente Como é Nas histórias Em quadrinho Tá A adaptação Ficou Os caras Desse daqui Os caras tentou Fazer E fez igualzinho Bem detalhado Veio Cara Eu vou ser sincero Essa série aqui Tenho que Tenho que dar Tomara que ela não seja Cancelada Porque essa série Promete É uma das séries Do Ali Que merece Chegar até o fim Ela merece Estar até o fim Tá ligado É Eu recomendo É uma série boa Gostei De todos os personagens Valeu Pô Essa daqui Que tá em quarto lugar Aqui Velho A Netflix Vacilou Em cancelar Essa série Velho Essa série Foi O auge Do Rapaz Da verdadeira Representação Foi Depois Teve um filme Aí Do Justiceiro Primeiro de todos Todo mundo lembra Aquela Carniça Depois teve Justiceiro Zona de Guerra E Ó Aquele Zona de Guerra E essa série Aqui Foi o que Representou O verdadeiro Justiceiro Da Marvel O anti-herói Que não tinha pena De ninguém mesmo As duas vezes Os dois Momentos Que representou Realmente O Justiceiro Foi no filme Justiceiro Zona de Guerra E Na série Da Netflix Só que a Netflix Foi inventar De Fazer o que fez Aí com A série Cancelou E a Marvel Agora também Tirou as armas Do Justiceiro Tirou o símbolo Da caveira Inventando Um bocado De historinha Aí Traduzindo A Marvel Tá A Marvel Tá Baitolando Por assim dizer E tá E perdeu Que pelo que eu tô sabendo Pelo que eu ouvi dizer As vendas das revistas Foi pra zero Ninguém tá Comprando nada De Justiceiro Mais Acabou O pessoal gostava Da versão antiga Ninguém tá gostando A Marvel Perdeu Tempo Fazendo essa mudança O maior erro Também Foi a Netflix Cancelar essa série Essa série Tava de boa O ator Casou perfeitamente Com o personagem Assim como o do filme Lá Casou perfeitamente Com o personagem Ficou perfeito Em terceiro lugar Gente Infelizmente Ficou em terceiro lugar Infelizmente Ficou em terceiro lugar Porque Flash Eu vou dizer a vocês É uma série ótima Foi uma série Que fez a gente Ficar grudado No aeroverso Tá ligado No aeroverso A gente ficou grudado A gente ficou grudado No aeroverso Sem querer sair Graças ao Flash Mas tem um porém Meu filho De Vamos dizer De temporadas boas Malmente Teve Teve Quatro A cinco Temporadas boas O resto Foi uma porcaria O resto foi temporada Com episódios Que nem era pra ter Era pra ter Se não tinha Condições De produzir O resto da série Quando houve O negócio da pandemia Quando viu Que estava difícil De gravar Dava um hiato Grande Dava uma pausa E a resolução A gente vai dar uma pausa A gente vai reformular Aqui Alguns roteiros Aqui da série E depois fazer O resto da série Boa Aí sim Vocês viram O que eles fizeram Com o Flash Reverso Duas vezes aí Agora quando é agora Bota um final Vergonhoso A série Os vilões Traz os vilões Em vez de botar Os vilões Pra estar de um jeito Brabo Violando Bonzão Botou os vilões Tudo pra perder Pra personagens Mais fracos Tem personagem Lá ali Que lutou Contra alguns vilões Que é tão fraco Que o vilão Poderia fazer Ir na super velocidade Mata Destruir a pessoa Mil vezes Assim De hiper velocidade Fica lá parada E a pessoa Achar que tá viva E não tá Aí Você vê a pessoa Derrotando o cara Cecil Cecil mesmo Vencendo O cara lá O Godspeed Sendo que o cara É igual o Zoom Poder Super velocidade De hiper velocidade Detonava ela Mil vezes E ficava lá parado Ao mesmo tempo E ela nunca ia saber Que ele já tinha Detonado ela A não ser que ele Quisesse Que ela souber Pô Aí ferrou Mas Apesar de tudo Mereceu Terceiro lugar Foi uma ótima série Vai deixar saudades Infelizmente Foi cancelada Baixo nível de audiência Realmente Fora Alguns atores Não estavam mais Querendo ficar na série Cade Algumas Foi que Vou ver lá Dos bastidores Né Em segundo lugar Ficou Essa série Superman Lois Velho Essa série Aqui Velho O filme lá Do Christopher Reeve Do Christopher Reeve E Essa série Praticamente Eu Eu Acredito Que essa série Aqui É uma continuação Direta Daqueles filmes Do Superman De Christopher Reeve Aqui é a continuação Direta Não é aquele Superman Um retorno Essa é a continuação Direta Do Superman Porque aqui Mostrou Aquele Superman Que é o escoteiro O herói O amigo Da Terra É aquele herói Que se preocupa Em levar o vilão Pra longe Pra não sair destruindo Tudo É o herói Que Que dá a vida Pela família É o herói Que dá a vida Pelo planeta É o herói Que Que tem seus Altos e baixos Seus Seus Desânimos E ânimos Entra Entra no modo Depressivo Volta a ser Um cara Alegre É esse aqui Velho Essa série aqui Mostrou um Superman Do nível Das histórias Em quadrinho Como tá hoje Cara Se alguém Disse que Isso aqui Não é Aquela Continuação Direta Daquele filme De Christopher Reeve Velho A pessoa Não se tocou É praticamente A continuação Perfeita Tá aqui Aqui ficou Perfeito Essa série Tem Muito Ela Vai durar Muito tempo Porque Ela tá sendo O auge Do auge Beleza Agora Que eu queria Que os caras Da Da CW Fizessem o seguinte Velho Já que Tirou A série do Flash Lá Porque tava tendo Baixa audiência Velho Bota pelo menos Alguns desses personagens Do Aerovés Vai aparecer aqui Nesse universo Bota ali Velho Cria ali Dentro ali O mundo dos heróis Porque no mundo do Superman Tem esses heróis Bota esses heróis Aparece de uma vez ou outra Ajudando ele Em alguma situação E aí a série Vai rendendo Porque vai ter Uma lembrança Daqueles heróis Daquele universo Pronto Agora Uma das melhores Que fez falta E o personagem Apareceu até Por agora Um episódio Do Flash Nos últimos episódios Velho Esse aqui Foi o que Iniciou Todo Basicamente O nome já diz Arrow Que aqui é Arqueiro Verde O Arrowverse Começou No Arqueiro Verde Foi o que gerou Essas Essas séries Da CW Toda aí De super-herói É O que iniciou O seriado Lá do Seriado Da Marvel De super-herói Foi o Hulk Antigo Que eu não botei Aqui na lista Porque eu tô falando De agora Foi o que iniciou Mas eu vou aqui Falar que Se não fosse Também Ele Não ia ter Essas séries Pronto Velho Praticamente O Arrowverse Levou tudo E foi também O que iniciou O Arrowverse Também foi o que Iniciou A série Da Arrow Outros Outras Empresas A começar A fazer Seriados São os melhores Seriados Espera Essas são Esses 12 Aqui Tem outros Que eu não botei Aqui Por quê? Porque tá uma porcaria Não saiu Nada com nada Tem de herói aí Como A Umbrella Academy Que ali são Grupo de heróis Mas é uma porcaria Saiu uma merda É Aquele outro Patrulha do Destino Uma porcaria Velho Uma merda Completa Aqui sim Que são séries Ó Recomendo vocês Assistirem essas séries Vocês não vão se arrepender E tá aí a dica As melhores séries Pronto Foi dito Valeu galera Não se esquece Se inscrever no canal Deixar o like Compartir ao ouvir Nas suas redes sociais E deixar nos comentários O que achou desse vídeo Pode deixar sua opinião Sincera Irrespeitosa Sem xingamento Beleza Vou tratar Com uma máxima educação Vou respeitar sua opinião E vamos seguir Gente Ó Não vamos ficar naquela De fanboysismo De sério É igual aqueles pessoal Que é fanboy Por exemplo De anime Um fanboy De Naruto Um fanboy De Dragon Ball Brigando Quase se estapeando Galera Vou ser sincero As outras séries Que não botei aqui Que eu falei Que é ruim Que tá história ruim Vamos se dizer Pra algumas pessoas Elas são boas Pra outras não Outras não gostaram Assim como eu não gostei Outros gostaram O importante É de se divertir Assistir Se divertir Entendeu É igual o jogo De videogame também Tem gente que diz Ah um outro jogo É ruim Velho O videogame É ruim E tal Velho O importante É você se divertir Se divertiu Curtiu Já valeu Gente Uma coisa que eu vou dizer Que é a frase Até de um personagem De um filme Bem clássico Curtindo a vida Adoidado Gente O que eu tenho que dizer A vocês É a mesma coisa Que ele disse No filme A vida passa Muito rápido Se a gente não parar De vez em quando Pra curtir a vida Ela passa Que a gente nem vê Vamos procurar Se divertir Curtir Sem brigar Um com o outro Ah A minha série É melhor Meu time De futebol É melhor Do que o seu Ah Velho Assista Curta Se divirta Tá bom Não existe Um melhor Do que o outro Existe Bom gosto E atrativo Uma série Pode atrair Mais sua atenção Do que outra Uma pode lhe agradar Mais do que outra É isso É opinião Então Vamos ser felizes E curtir a vida Antes que ela passe rápido E a gente não veja nada E depois a gente se lamente Lá no leito Lá Já indo pra eternidade Que a gente não curtiu O que a gente queria curtir E já tá lamentando No leito de morte Entendeu? Vamos curtir Enquanto a gente pode Valeu Fui Fique com Deus E até a próxima Fique com Deus